Deputado Comissão ENB trata assunto infraestrutura Domingos de Carvalho Ateten. Governo Sdokbele Aluga Tanro e Atempo NB Governo Rássico decide implementar cerca sanitária. Também deputado oposição ne considera governo la cumpri ni declaração atuá-lo poupança ba orçamento Estado. Deputado CNRT ne afirma, turlolos governo utiliza osan hirakne ba necessidade de população unian e a âmbito confinamento obrigatório. Nebe População Barak enfrenta a Amlaha, inclui limitação para o movimento. Ronune representante povo ne desconfia, moço nepotismo e ministério transporte na comunicação. Também russo kak atuá-lo investigação. Rô se suicida agora dará o nenemos, rô ne agora para ela. Agora lalau, Itaúto observa. E me mede sermos observa, a minha oposição sermos observa, até a comunidade firmas observa, a rô serne agora dará o pará do helá. Também é o que tem que alugar tanto rô. E ainda não me questionam. Também se alugar rô para o custo de 220 mil. Para rô, para o 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 rô. E ainda não me enxergar. O ministro diz que contato com o diretor, sucesso, Então diz que o rô é uma área que não tem a manutenção. Está muito fria e sâu, né, o movimento do que jamais seus caros değerela. Mas nas unidades que não tem a manutenção, nem usam a manutenção, nem usam a reparar. Também confirmá que o rô, que uns caros devem ter impulse . A manutenção deverá ser qualquer máquina, e se vai e não vai, não tem que ter mais de nada. Uma pessoa que tem de um fulano, fulano e lima, para o belo filme, é o Timor, se arrasca. E depois de 220 mil, ele continua sendo assim, mas o povo sempre é aquilo, o povo é o Teiroz Baham lá. Sai toda a ruma, quando o povo colheia, tomava em sul e não tinha mais, o deputado não estava lá, mas o problema, o facto não é, O problema é que a gente colhi, não é a realidade. Mas não é o problema. Não é o problema. Agora, a gente não vai parar, tem que ser de fulano, então, quando a gente vai falar, a gente vai ter o Ministro, Assunto Parlamentar, vai o Conselho Ministro, colhi a ver o Primeiro Ministro para fazer o cancelamento. Se você tiver o resultado, a gente vai ter a operação. A gente vai ter o cancelamento. Mas que não é, chefe bancada junto Olinda Guterres declara, governo precisa de uma imbuca alternativa, onde substituir o Nacroma no Rô Sucesso, a Tubele facilita a população Sira, Rússia, Uekússia e no Atauru Bamaidili, bem hira a cerca sanitária termina. A gente tem o município, o Reino Anejo, no Atauru Bamaim, mas com os atauru, o e-mail a oekússia, o e-mail a o atauru mais com os atauru. Agora, a alternativa, o ministro da transporte e comunicação, a gente tinha que fazer o apoio. Essa ordem da senhora a senhora, o senhor primeiro-ministro, Isso é o primeiro que está aqui. Agora, nós temos que ser sanitaria. Além de ser sanitaria, nós temos que ser sanitaria. Nós temos que ser sanitaria. O que é que nós temos que ser sanitaria? O que é que nós temos que ser sanitaria? Nós temos que ser sanitaria. Antes de que a sociedade civil, nós exige o governo ou cancelar o contrato referente, também ia a âmbito de estado de emergência no ser sanitaria. Nebe cada fulano gasta o sanho de aluga, mas o referente separado não lhe ralou o movimento. Fátima Pereira, Eliu Gayo, GMN